E aí galera, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais alguns eventos que vão chegar no servidor brasileiro em breve Mas antes de começar a mostrar os eventos, eu vou pedir pra você se inscrever caso você ainda não for inscrito Ativar as notificações pra não perder nenhum próximo vídeo sobre Free Fire E também dar like e compartilhar com o seu amigo É só isso, bora lá começar mostrando esse evento aqui Então galera, Gola Alta Preta chegou aqui no servidor da gringa Chegou na roda da sorte, mas creio eu que vai vir no Brasil Mas eu acho que não vai ser pela roda da sorte, ainda não sei Mas talvez seja por outro evento, talvez seja a roda da sorte Eu ainda não sei, mas que vai chegar, vai Então galera, já pode ir guardando seus diamantes aí Porque você vai gastar bastante diamantes se você quiser adquirir a Gola Alta Preta Pode guardar aí no mínimo 1.500 só pra começar Mas enfim, já pode ir guardando aí que não vai demorar muito chegar Quando eu tiver mais informações sobre ela eu trago aqui no canal E agora eu vou mostrar esse outro evento aqui Então, aqui já chegou um novo pet também aqui no servidor da gringa Ele chegou por evento de recarga Recarregando apenas um diamante você consegue esse pet aqui no servidor da gringa Mas, como aqui é o Brasil né, com certeza não vai ser por um diamante Pode ter certeza que vai ser mais Eu acho que no mínimo uns 300, na minha opinião é claro Mas aí, comenta a sua opinião, o que você acha, quanto você acha que vai chegar aqui no Brasil Mas enfim, se você ainda não sabe qual vai ser a habilidade dele, eu te explico aqui Ele vai dropar gel, sim é isso mesmo Então, creio que quanto mais você upa ele, mais rápido ele vai dropar o gel Enfim, essa é a habilidade dele E agora eu vou mostrar esse outro evento aqui Então, aqui no outro servidor já chegou o evento da roda da sorte E provavelmente vai vir aqui pro servidor do Brasil muito em breve também Pode ser que os prêmios sejam alterados? Pode! Mas enfim, na gringa chegou esses prêmios aí Passos de Elite Skin de carro, emote, emote de pet Caixa de arma e várias outras coisas que você tá vendo aí Quando esse evento chegar no Brasil, pode ser que os prêmios mudem? Pode! Pode ser que venham esses também? Pode também! Mas enfim, se você não sabe como funciona o evento, eu vou te explicar Você roda essa roleta aí uma vez E vai parar o desconto que você vai ter Se você for muito sortudo Você pode comprar tudo por apenas 9 diamantes Mas enfim, acho meio difícil Mas tem chance, né? Então galera, agora eu quero comentar sobre o Despertar do Hayato Que já tem data confirmada pra chegar às missões Vai ser dia 19 agora que vai ser liberada as missões do Despertar do Hayato E pra você que ainda não sabe a nova habilidade dele Eu vou te explicar aqui Então galera, a habilidade dele vai funcionar mais ou menos assim Você vai ativar ela e vai reduzir o dano frontal Ou seja, o dano que você vai tomar de frente Mas se você atirar, a habilidade é cancelada automaticamente Então eu acho que não vai ser muito útil na minha opinião E aí, comenta a opinião de vocês aí Vocês vão usar? Comenta aí galera, eu quero saber se alguém vai usar o Despertar do Hayato Então galera, agora eu vou estar comentando sobre a próxima Arma Royale que vai chegar Vai ser a skin da M18 A famosa 12 nova Eu sei que a Arma Royale atualizou hoje no servidor BR Mas eu já estou trazendo a skin da próxima Arma Royale Que vai ser essa 12 aí Eu achei bem interessante Acho que vai ser a segunda skin de 12 nova que vai ter no jogo Se eu não me engano, eu curti bastante Mas e aí, o que você achou dessa skin? Comenta aqui se você vai pegar ela Se você curtiu, se você não curtiu Mas enfim, por hoje as novidades foram essas Quando eu tiver mais novidades eu vou trazer aqui no canal Então se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum próximo vídeo Deixe o seu like para ajudar E por último, mas não menos importante Já compartilhe esse vídeo com todo mundo E é isso galera Valeu, falou e até o próximo vídeo